Eu amo a casa de papel, amo a Stranger Things e amo as séries e tudo que é geek. Segue assistindo esse vídeo que vocês vão adorar. Oi gente, aqui é a Lara e hoje eu vim para mais um unboxing de produtos geeks que eu amo de paixão. O recebido de hoje foi da loja maravilhosa Geek 10. Eles entraram em contato comigo, eu entrei no site e me apaixonei pela loja. Eu não conhecia ela ainda e eu fui vendo página e página do site, só tinha coisa linda e eu pensei, preciso. E a perguntinha mágica do vídeo de hoje é qual a série que vocês mais gostam na vida? Vai respondendo aqui nos comentários enquanto eu assisti o vídeo e lá no final do vídeo eu dou a minha respostinha também. Felizmente minha caixa linda chegou, ela já tá aberta porque eu sou curiosa. Mas eu coloquei tudo aqui dentro pra fingir que tá fechada e hoje eu vou fingir que tô abrindo pra vocês. Então vamos lá. Uau, não sei o que vem aqui dentro. Que surpresa! Todos produtos lindos, todos produtos sem preço super justo. O link da Geek 10 tá aqui no box de informações. Queria começar já agradecendo a loja que me mandou coisas incríveis. Um beijo pra vocês e muito obrigada. Tem descontinho de 5% de desconto aqui no box de informações também, pra quem quiser comprar lá. E vamos lá. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é uma camiseta. Eles têm muitas, muitas, muitas camisetas lindas lá. E a camiseta que eles me enviaram é do V de Vingança. Olha que linda! Se tu olha assim de perto, tu vê que é uma paisagem. Tem umas árvores, umas plantas, uns galhos, passarinhos. Uma montanha, um lago, uma pessoa. Tem um veado tem aqui, ó gente. Uma deito olha de longe, que é o caso de vocês. Vem aqui a máscara do V. Quando eu recebi essa caixa, eu não tinha assistido ainda a V de Vingança. Já tinha ouvido falar super bem do filme. Obviamente já conhecia a máscara, os hackers loucos lá usavam. E tinha muita curiosidade de assistir. Mas como não tinha na Netflix e tal, acabei não assistindo. E quando eu recebi essa camiseta que eu achei maravilhosa, eu pensei, não vou usar essa camiseta sem ter assistido o filme. Fui lá, assisti o filme, amei. E muito bom, muito legal. Ainda mais nessa época que a gente tá assim, de eleições. E que nenhum candidato presta. E a gente pensa que a gente tem medo dos políticos, né? Medo do que vai acontecer. Só que, gente, a gente é o Brasil inteiro e eles são um. E um grupinho. Não tem por que ter medo deles. E essa frase aqui me inspirou muito. Achei demais. A gente é muito mais, gente. Do que aqueles políticos corruptos. Vamos colocar a nossa máscara de V e C pra rua. Uhul! E agora minha próxima meta é o quê? Comprar a máscara do V. Óbvio. Como vocês sabem, eu amo máscaras. Eu vou ter que ter, né? E essa camiseta incrível, Baby Look G. Show de bola. Também veio esse papelzinho aqui da Geek 10. Produtos Geeks, Nerds e Criativos. Geek10.com.br E é um código de desconto pra mim. Na minha próxima compra. Não sei se ainda vai estar valendo. Acho que uma pessoa só vai poder usar. Mas vou deixar aqui rapidinho. Pra quem for ver primeiro o que usar, usar. Fique à vontade, 10%. Esse código louco aqui, tira print e usa o primeiro o que usar. Se deu bem. Veio, então, também uma caneca. Nossa, que surpresa! Não imaginava! Tcharam! Eu achei muito legal essa caneca aqui. La Caneca de Café. Uma caneca, obviamente, de La Casa de Papel. Com a máscara do Salvador Dali, bem clássica deles. Outra máscara que eu amo. Essa eu tenho. O unboxing dos mascarados hoje, né? Uma coisa que eu achei muito legal nela é que ok, ela é linda, maravilhosa. Isso já vimos. Mas, ela tem dos dois lados a imagem. Então, serve tanto pra quem é destro, no caso eu. Quanto pra quem é canhoto, no caso meu namorado, por exemplo. E tu pode tomar e ela vai aparecer a imagem aqui de qualquer forma. Achei isso muito legal. Próximo item também, de La Casa de Papel. É um chaveirinho. Deixa eu abrir, que esse eu não tinha aberto, se eu tinha visto. Minha mão tá meio bugada aqui, mas vamos lá. Tcharam! Chaveirinho desses de borracha. Eu amo esses chaveiros. Tenho uns na minha mochila. Esse, com certeza, vai ser mais um na minha mochila. Coisa mais linda. Salvador Dalizinho. Com a roupa vermelha, clássica. Botum. Botãozinho lindo. Proibido zumbis. Amo zumbi. Amo The Walking Dead. Amo filme de zumbi. Outro produtinho de La Casa de Papel, que eu achei muito engraçado. Muito bem bolado. Muito criativo. Que é esse aqui. É um paninho de louça. E tá escrito, la louça para lavar. Então, dá pra ter uma casa inteira geek com essa loja, né? Tu vai lá e compra e a tua casa fica toda bacana. Não precisa ter paninho de florzinha, né? Paninho de louça de flor, de bichinho, de patos, né? Dá pra ter de la casa de papel. Eu achei muito lindo, muito criativo. E tô louca pra poder usar na minha própria casa, né? Que não tá nem nos planos ainda. Ela vai ficar guardadinha lá me esperando. Mais coisa de la casa de papel, porque nunca é demais. Quem tá aí ansioso pra terceira temporada? Eu tô demais. Não consigo nem imaginar o que vai ser. Mas tô louca pra ver. Porta-copos, todos do Salvador Dali, da Máscara Maravilhosa. E quatro, tá, gente? Vocês podem comprar a porta-copos lá também. É daqueles bem fofinhos, bem grossinhos, com uma qualidade bem legal. Inclusive, tudo que eu mostrei aqui até agora, obviamente, é uma qualidade bem legal. E por último, de uma outra série muito amada por nós. Tcharam! Run! Um mousepad lindo e maravilhoso de Stranger Things. Com a parede clássica na casa da Joyce. Letrinhas, luzinhas e um Run escrito. Vou levar pro meu trabalho com certeza que lá eu uso o mouse. E aqui em casa eu não uso. Vou fazer sucesso, obviamente. E, gente, quem ama Stranger Things, tem muito mais coisa de Stranger Things por lá também. Lá, casa de papel, tem muita coisa. Tem umas camisetas lindas. Recomendo demais. São produtos, como eu disse, ótima qualidade. Lindos, maravilhosos. Design incrível. E super criativos. Quem quiser comprar, tem descontinho de 5% de desconto aqui no box de informações. Geek 10, muito obrigada por terem me enviado. Eu amei tudo de paixão. Não aguentei, fiz meu unboxing prévio sozinha em casa, porque eu tava muito curiosa. Mas fiz unboxing aqui pra vocês verem também. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem like. Se inscrevam se não são inscritos e me sigam lá no Instagram, que é arrobaforadacachalari. Tô sempre postando as novidades por lá. Nos stories eu sempre posto meus recebidos também. A minha respostinha do meu vídeo, da minha série preferida da vida, era Lost. Porém, essas, exatamente essas séries que tiveram por aqui, Stranger Things e La Casa de Papel, foram as que me conquistaram mais nos últimos tempos. Muito boas, maravilhosas. Aliás, tô louca pra que lancem Funko Pop de La Casa de Papel, gente. Por favor, lança, Funko. Tenho vários de Stranger Things também, que eu amo. Enfim, tô me alongando, né, pra variar. Muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti